Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tô passando aqui pra compartilhar com vocês mais um pouquinho daquilo que tem agregado grande valor ao meu coração. Bom, tá vendo isso aqui, gente? Meu cabelo, ó, tá preso com uma caneta, super bacana, né? Tá, mas essa caneta tem um propósito, ela foi útil pra prender os meus cabelos, né? Só que o propósito dessa caneta é escrever. Você sabia que quando ela se torna útil, ela deixa de cumprir o propósito dela? Quando eu coloquei ela no meu cabelo, eu fiz ela ser útil. Eu não estou usando ela pro propósito certo. Assim também acontece com a gente. Nós temos um propósito e esse propósito é o propósito de Deus. Ninguém veio ao mundo a não ser pra cumprir esse propósito. O propósito de Deus é que eu e você implantemos o reino de Deus nessa terra. Aí cada um de nós vai ter uma missão. Nós temos a missão de fazer esse propósito acontecer. Como você tem vivido? Você tem vivido sendo útil ou você tem cumprido a sua missão? Você tem executado o propósito para o qual você tem sido chamado? Você tem se preocupado em fazer esse propósito se realizar? Você tem uma missão que você precisa cumprir a fim de que esse propósito se torne real? Que esse propósito seja executado? Deus te escolheu, Deus te deu dons e talentos para que você use esses dons e talentos na missão de fazer esse propósito ser cumprido, que é o propósito de que o reino de Deus seja instalado aqui na terra. Levante a sua cabeça, se coloque à disposição, se comprometa a cumprir esse propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu propósito. O propósito é de Deus, você tem uma missão, se levanta, se coloca de pé, se disponha, se comprometa a cumprir essa missão a fim de que o propósito dele se realize. Você tem questionado por que as coisas não têm cooperado para o seu bem, sendo que você não tenha assumido a postura de cumprir o propósito. Então é hora de levantar, levanta-se, não seja útil, seja viva de propósito. Viva o seu propósito. Enquanto você for útil na vida de alguém, você vai ser infeliz. Agora, o dia que você cumpriu o seu real propósito, ainda que você vá se acabando, como a tinta dessa caneta, ela vai acabando, ela vai acabando, até chegar o momento que não tem mais nada. Mas ela termina quando ela cumpriu o seu propósito. Assim somos nós. Vamos cumprir o nosso propósito. Chega de ser útil. Nós vivemos uma geração em que é útil para muitas coisas, mas não tem vivido o seu propósito. O desafio que eu deixo para você é se levanta, se comprometa com sua missão.